300 salgados, 300 a 400 salgados assim por semana. Era festa então. Ela devia ter um, deve ter uma empresa. Um bufio, coisa desse tipo, né? Aí a falcatrua só foi percebida pela empresa agora, no final desse ano, quando um funcionário desconfiou de um dos comprovantes, mas também... Por dois anos depois? Dois anos depois, o cara... Hum, esse comprovante aqui não me parece verdadeiro. Dois anos depois, meu irmão. Ninguém percebia que esse dinheiro não pingava na conta da empresa? A loja é rica, né? Porque você só não percebe que o dinheiro está caindo quando você tem muito. Que bom, prosperidade lá. 26 mil a menos na tua conta. Quando eu for na minha, 26 reais, eu já fico desesperado. Dois e sessenta, eu já fico agoniado. O que houve? Quem tirou da minha conta? Pois é, imagina, 26 mil reais. A golpista agora pode pegar até oito anos de prisão por estelionato, mas por enquanto ela vai aguardar em liberdade a decisão da justiça. E não me assusta se ela continuar pedindo salgadinho na minha... Só mudou ou só mudou a loja, talvez? Se ela for presa mesmo, eu pedi na prisão. Eu pedi na prisão, dá pra entregar aqui. Só muda o endereço. Ela ligando pra lá, Maurício. Olha, eu queria atualizar meu cadastro, que agora eu tô no novo endereço. No novo endereço? Entrega aqui. Entrega aqui pra mim. Que é feita a cadeia. Olha, gente, o ser humano não me assusta mais. Não adianta. Pode tentar que eu não me assusta mais. Agora, o Vasco me assusta. Que é, Luiz Gustavo? Nos assusta, né? Que você também é. O Vasco vai entrar o ano. Eu não aguardo nem de falar isso aqui, porque isso pode dar azar, rapaz. Mas eu vou falar. O menino escreveu aqui, eu vou falar. O Maurício que fez a nota, eu confio nele. O Maurício que fez a nota, eu vou falar.